No céu cinzento Se alguém se engana com o seu ar sisudo E lhes tranqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada A toda a parte chegam os vampiros Pois ou nos prédios, pois ou nas calçadas Trazem no ventre a despojos antigos E nada os prende as vidas acabadas São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchei as tulhas, bebem vinho novo Mas são a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada No chão do medo, tão bons vencidos Ouvem-se os gritos na noite abafada Jogem-se nos fósseis vítimas de um credo E não se esgota o sangue da manada E se alguém se engana com o seu ar-sisudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada